Música Como velhos amigos que são, se conhecem só pelo cheiro. Comem, brincam, andam sempre juntos. Como em tudo, né? A gente tem um grupo de amigos, tem dois amigos, tem mais afinidades, é a mesma coisa. É a mesma coisa. No caso aqui agora, nesse lote que nós vimos que estão só quatro, tem dois que tem a preferência. A parceria é tanta que até na hora de demarcar território, comportamento tipicamente dominante do macho, um vai primeiro. Enquanto o outro espera a sua vez. Relação de cavalheiros. É claro que numa convivência assim tão íntima, rola de vez em quando algum estresse. Um reclama, o outro esbraveja, mas nada sério. Até aí nada estranho, já que o cavalo é um animal extremamente sociável. Agora se tratando de garanhões, isso não é comum de ver. Inclusive pra quem já esteve com este grupo. Fico tão encantada que até esqueço o perigo. Se não tem disputa por fêmea, não há briga. A briga só existe se há disputa por fêmea. Garanhões juntos na estância São Francisco, no Rio Grande do Sul, é tradição. O avô fazia isso. O pai seguiu fazendo isso, então isso é muito natural pra mim. O sistema funciona há 85 anos. Sempre se usou 3, 4, 5, 6 garanhões. E ter no manejo de estância, como é aqui, que não é um manejo de aras, é difícil ter um potreiro pra cada um. Fica muito difícil o manejo, e sobretudo pra tu isolar ele das fêmeas. Então é natural que tu tire ele das manadas e junte e fique num potreiro só. Alexandre, que tem propriedade perto daqui e aproveitou a tarde para tomar um chimarrão com um amigo, não imaginava se deparar com esta cena. Na minha casa, nem os castrados se dão bem. Tirei da manada, botei no potreiro, eles todos juntos se cheiraram, isso que eles fizeram aqui, e pronto. Desde a primeira vez. E aí, ouvindo o Manoel Luiz falar depois contigo, durante a reportagem, ele diz uma coisa que está à essência de toda a matéria. Quer dizer, a verdade é que aqui os cavalos são criados pra explorar, pra potencializar aquilo que eles têm de natural, que é serem seres gregários, sociais, entendesse. Quando o homem mete a mão, né, ele estraga, algumas vezes estraga algumas coisas que a natureza fez muito bem feita. Que é, isso é natural dos cavalos. Eles, na natureza, quando se fizeram as manadas, eles andavam em grupos, quando não tinha disputa. Na época da disputa das éguas, na época dos rios, da temporada de montas, aí eles brigavam. Quando terminava aquela temporada, eles se juntavam. Se juntavam quatro, cinco, ficavam dominantes, os outros não brigavam, o outro não ia disputar ela. Então, isso foi feito assim.